Muitos vão se esconder, alguns vão te desanimar Mas se seu foco é vencer, nunca pare de lutar Acredite, quem sonha cai levanta, um dia alcança Muitos vão se sua fé abusar, perseverança Diga eu vou vencer, eu vou lutar Acredite, quem sonha cai levanta, um dia alcança Muitos vão se sua fé abusar, perseverança Pra vencer, comece a lutar